Acidente agora, caiu tudo aqui no mix. Gente, acabou de esmoronar, olha os olhos aqui, eu tô me ouvindo, eu tô chorando, e eu tenho gente que me deram, eu tenho gente aqui, me deve ter machucado. Muita gente embaixo dos destroços, e essa outra parte aí da IP tá quase pra cair também. Atenção vítima, aqui é o fofo de vulgaris, se você me escuta, mata ou criste! Atenção vítima Atenção vítima